E aí, tranquilo? O Zucca aqui mais uma vez, se você não sabe. Oi, eu sou o Zucca, se você não é inscrito nesse canal, se inscreve, deixa o joinha, compartilha com o vovô, com a vovó, com o tio, com a tia e até com o seu cachorro, meu filho. Olha o louco, Zucca, por que o cachorro? Porque vai com o seu cachorro daquele que tem Instagram, Facebook, YouTube, essas coisas, aproveita e escreve ali embaixo também. E ainda usa o perfil dele pra fazer propaganda pra nós. Já que você tá indo embaixo, deixa o joinha pra nós. Ó, tcharam! Clubinho do desconto do Zucca, meu filho. Clubinho onde você ajuda o canal a continuar trazendo coisa diferente aqui e ainda sobra dinheiro pra você comer uma coxinha, uma coca. E aproveita e dá uma olhadinha também na zuccaverso.com.br, que é a loja aqui do canal, onde tem camisa, caneca e um monte de coisa bacanuda lá pra vocês comprar. Então, olha só, o que a gente vai falar hoje? A gente vai falar hoje, diz aqui ó, de M&M's? Não. De handles pra pintura, pra você colar o seu hominho aqui em cima, pra você pintar. Porque eu vejo muita gente reclamando aí, ah, eu não tenho onde segurar a minha miniatura pra pintar. Aí alguém fala, ah, mas tem um modelo 3D não sei aonde. Ai, mas eu não tenho impressora 3D. Fio, você não precisa de impressora 3D. Você não precisa de impressora 3D pra fazer. Você pode pegar ali, caixinha de bagulhinho de M&M's, vitamina C pra fazer. Eu vou, até tampa dá pra usar. Eu vou mostrar pra vocês aqui, alguns que eu uso aqui, tá? E o pior de tudo ainda é que eu vi gente que é um caco velho já chorando, que não tem um handle pra pintar. Usa criatividade, meu filho. Vamos pra câmera 2 antes que eu me estresse aqui. Então vamos lá, galera. Estamos aqui na nossa câmera 2. E eu vou mostrar pra vocês aqui, alguns handlezinhos que dá pra gente usar no nosso processo de pintura. Precisa comprar algum deles? Alguns aqui talvez, né? Mas vai ser gostoso porque você ainda vai poder comer ou você ainda vai ficar com a roupa cheirosinha. Vamos começar pelos que são relativamente grátis, tá? Primeiro, tubinho de M&M's. Tubinho de M&M's é muito bom. Você, ó, já cabe na mãozinha aqui, ó, pra fechar. Fazer a pintura do bonequinho. Você pode colar o ominho aqui em cima. E se tiver M&M's dentro, você, ó, abre aqui ainda, come o M&M's durante a pintura e fica energético, né? Porque o chocolate dá uma energia em nós. Tubinho de M&M's dá pra usar. Ah, azuca é muito leve. Cara, você pode colocar um pouquinho de areia aqui dentro, tá? Acabou de comer o M&M's? Coloca areia aqui dentro. M&M's, patrocina nós. Tá? Acabou de comer o negócio? Coloca areia aqui dentro. Ele vai dar um peso legal pra fazer. Outro que também dá de usar é esse aqui, da Mentos. Esse aqui, além de você fazer a pintura, você ainda fica com um bafo gostoso pra sua gata, né? Aí você terminou de pintar, já pode dar um beijo na sua mulher, na sua namorada, no seu namorado, quem for. E você vai estar com um bafo gostoso pro seu amado, certo? Esse aqui também é legal, tá? Principalmente pra quem tem a mão grandinha, ó. Ele cabe bem aqui e também cabe miniaturas maiores aqui em cima pra gente estar colando. Mas eu já vou mostrar esse aqui como dá pra resolver esse problema. A gente tem também Vitamina C, que é importante nos tempos de hoje, dessa doença que a gente não pode falar o nome. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, parabéns, você é um sobrevivente. Esse aqui também dá, é o mesmo esquema do ABAPS, e esse aqui você ainda aumenta a imunidade pro seu organismo, né? Também cola aqui, ó. E aí você coloca uma areiazinha aqui dentro, ó. Cabe legal aqui na mão pra pintar. Agora, outros que também é relativamente grátis. Esses aqui, ó. Tampinha de amaciante. Esses aqui, por exemplo, eu uso tudo nas minhas aulas de pintura. Tampinha de amaciante, ó. Cabe aqui. Tem uma rebordela aqui em cima boa. E você ainda comprando o amaciante, você ainda fica com a roupinha cheirosa, né? E macia. Então, a gente tem aqui tampinha de amaciante também dá de usar pra reina. O problema dessa aqui, tá? Dá pra encher aqui, sei lá. Opa, burro. Aqui, ó. Dá pra encher de areia. Fecha aqui com duro epóxi, alguma coisa pra ele ficar mais pesadinho. Eu uso até essas tampinhas menores aqui, ó. Também, tá? Isso aqui também é miniatura de aluno, tá? Que tá aqui, ó. Isso aqui era do Fagner. E essa aqui é do Everton. E a gente usa... Eu uso isso aqui nas aulas. Esse aqui já não é tão confortável. Ainda mais eu que tenho a mão grandinha, tá? Esse aqui já não é tão legal de a gente usar. Eu tenho aqui... Esse aqui eu ganhei uma vez, impresso em 3D. O legal dele é que ele tem um soquete aqui, ó. Pra colocar a tampinha de refrigerante. Então, dá pra pegar aqui e tirar, trocar a miniatura. E essa aqui é a dica que eu posso dar pra vocês, por exemplo, nesse aqui da M&M's, nesse aqui da Vitamina C ou até nesse outro aqui do Mentos. Vocês pegarem uma base maior, ó. E prega... Prega não, né? Vai pregar a miniatura na base. Cola a miniatura na base com fita. E vocês conseguem colocar a miniatura maior, às vezes, numa base de handle pequenininho. Esse aqui é até gostosinho. Mas o meu problema com ele é que eu acho ele muito, muito leve, tá? E não tem como aumentar o peso dele, porque ele é fechado. Esse outro também eu ganhei. Esse aqui é daqueles tipos que serve pra abrir e fechar, assim. Só que é com elástico. Aí, com o tempo, o elástico seca e tal. O que que eu fiz? Meti Brit Multitec aqui e coloquei uma base maior. Antes que alguém fique zoando essas duas miniaturas aqui, foi o meu filho que pediu pra mim imprimir pra ele. E ele tá brincando de pintar comigo. Esse aqui também é legal. Tem uma pegadinha legal aqui. Só que é muito, muito leve. E aqui, como ele foi feito em filamento, eu quebrei ele duas vezes aqui em cima. Que ele escorregou e caiu por ser muito leve. Aí, agora, os handles profissa, né? Esse aqui, pra quem assistiu o vídeo lá daquele loot que eu peguei do Léo que tava saindo, do Rob. Veio esse aqui, da Citadel. Ele é bem gostosinho de pegar, ele é pesadinho. Só que ele tem um problema. A base dele aqui embaixo... Ah, cara, não vai dar pra ver que tá cheio de Brit Multitec. Mas aqui, vocês já estão vendo o esquema que eu faço. A base dele aqui é mais pra encaixe de base da... Da Citadel. Ele abre aqui também. Ele tem uma puxada bem legal. Ele é com mola e tal. Então, é uma coisa que não vai desgastar muito fácil. Mas, mesmo assim, eu gosto de pegar, colar uma base aqui. Trocando as bases e colando as miniaturas. Um que eu tenho usado bastante é esses aqui. Ai, burro. Tá aqui, ó. É esse aqui, da Redgrass. Tem sido o meu favorito. Porque ele é... Não é porque eu ganhei deles e tal. Mas, cara, é muito, muito bom. Esse handle aqui. Ele é anatômico aqui, né? Então, ele tem esse encaixe pra mão. Ele é bem pesadinho. E o que eu gosto dele é isso aqui, ó. Essa cabeça dele aqui gira. Tá? Essa cabeça dele aqui é móvel. E ele vem com essa massinha aqui também, ó. Que é tipo um Aprit Multitec. E esse bagulho gruda e não solta. E o legal dele também é isso aqui, ó. Ele não precisa ficar rosqueando. Ele vem com umas capsulazinhas. E aí, então, você pode ter várias miniaturas aqui, ó. E aí, você vem e troca. Por exemplo, olha o tamanhão dessa nossa senhorinha aqui. Que tá aqui separadinha pra pintar. Então, dá pra colocar aqui também pra pintar. E aqui eu faço o mesmo esquema. Dependendo da peça, ó. Eu posso colar em cima dessa massinha laranja. Ou eu colo uma base. E aí, depois eu só vou trocando a miniatura da base. Porque eu acho mais prático. Mas é bem legal o esquema aqui. E eu achei legal que ele vem com esse negocinho aqui que é metálico, ó. Ele é magnético aqui. Esse troço não é magnético, seu bocó. Mas aqui embaixo ele tem um imã. Tá? Ó. Ele tem um imã aqui, ó. E aí, dá pra colar aqui na mesa, ó. Ele é difícil de cair. Tá vendo, ó? Fica colado aqui. Então, galera. Várias opções de handles aí. Desde os relativamente grátis até os comprados. Esse aqui eu vou estar deixando o link aí embaixo na descrição. Pra quem quiser entrar lá no site da Redgrass e dar uma olhada. É o mesmo que tem a Wet Pallet aqui. Que eu já mostrei pra vocês lá com as membranas laváveis e tal. Que tá pra ser lançado aí. Então, se vocês quiserem, dê uma olhada lá. E aí, tem todas essas outras opções aqui de handles grátis. De grátis pra vocês. Então, valeu, galera. Muito obrigado. Bons jogos. Boa semana pra vocês, filhotos de uma goblin gorda. E até mais. E eu não quero ver ninguém mais chorando aí. Porque tá sem handle, hein? Tem várias opções agora.